Que neste dia dos reis a luz da esperança e da sabedoria ilumine os nossos caminhos. Assim como os reis magos seguiram a estrela em busca do menino Jesus, que possamos encontrar em nossos corações a generosidade, a compaixão e a alegria de compartilhar com aqueles que amamos. Que a magia deste dia nos inspire a perseguir nossos sonhos e a compartilhar amor e bondade por todo o ano. Feliz dia dos reis!